E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui com a Lu Perini, host, host do podcast e minha esposa. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a esse podcast histórico. Verdade, porque hoje é o podcast número 69. Um número sugestivo. E, observando aqui a mesa, já devem ter visto qual é a temática do podcast para que eles são desatentos e não viram o título, né? Porque está lá também. É verdade. Mas qual o assunto do podcast 69? Hoje vamos falar... Não vamos falar de sexo diretamente. Acho que eu falo qual é o assunto. Hoje o assunto é sexo. Isso aqui é para o pessoal que está ouvindo só na versão em áudio. Chicotada, senhores. Então, acho que é interessante começar pelo início, né? Como é que surgiu a ideia de criar um sex shop? Porque eu sei que a ideia veio de dois lados. Veio por uma ponta da Malu, por outra de você. Edson e o Raul foi junto às coisas. Mas eu queria mais detalhes. Como é que você levou essa ideia para o Raul a primeira vez e foi humilhado, inclusive, por ter a ideia. Na verdade... A hora da verdade agora. A hora da verdade mesmo. É, vale dizer que a ideia não foi minha, né? É verdade. É, tem esse ponto aí. Não, mas foi, de certa forma. Junção. Como que começou, né? Para a gente falar melhor assim. No início, eu abri ali... Eu conheci o Raul, já trabalhava algumas coisas com ele. Eu abri um sex shop. Por quê? Eu tinha um amigo que ele comprou um produto uma vez. Falou, nossa, tem alguns gés ali. É muito bom. Eu falei, ah, eu quero. Depois eu parei, não, mas espera aí. Compra junto aí, porque eu não quero que o entregador me veja. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, olha, esse mercado é engraçado. E aí eu entendi que ele comprava de uma distribuidora. E o preço, assim, era exorbitante o quanto que era vendido na distribuidora e o quanto que era vendido no varejo. E eu percebi, caramba, existe um mercado aqui. E aí eu fiz umas cotações, fiz aquele modelo de negócio bonitinho. Falei, Raul, aqui está um negócio. Que ano que foi isso aí? Acho que foi em 2018, 2019, né? Foi antes. Foi antes. Acho que o final de... É, 2018, janeiro de 2018, você me apresentou, acho. Nossa, o Raul adorou. Ele falou assim, de jeito nenhum. Eu lembro até hoje da frase. Eu vou repetir agora. A frase, literal, ele não teve coragem de repetir. Eu não falei de jeito nenhum. Você é burro? Vou colocar minha imagem nisso aí. Foi assim, eu peguei, abri para ele umas 16 páginas, assim. E só que esse mercado, ele não tem números muito consolidados, né? Eu abri umas 16 páginas e mostrei para ele. Na melhor das hipóteses, e era isso, né? A gente virava um negócio que era tipo o Cupido, se você for dono dessa marca, desculpa. Eu tentei mudar o nome, mas talvez eu tenha acertado. E aí o negócio foi o seguinte, era o Cupido alguma coisa, assim. E era um site, cara, que o Edson abriu para mim, da distribuidora. E ele, assim, animadaço, sabe, aqueles números. E na cabeça de executivo, qualquer coisa faz sentido, né? Aí pega aquelas planilhas fantásticas, imagens incríveis. E eu falei, Edson, vai vender esse negócio para quem? Eu botei no Trends do Google, botei nas coisas, eu vi os números, assim. E eu falei, cara, é horrível. É um mercado horrível. Esses sites são horríveis. É uns HTML horrorosos, uma coisa que não está funcionando muito bem. Era triste, cara. Era triste. E aí eu perguntei para ele se ele era burro. Então, foi esse o ponto. E aí eu continuei. Eu fui lá, fiz, montei o MVP. Com certeza. Sete testagens, fui. Foi um processo gostoso, cara. Já. Foi um processo bem gostoso, assim. E aí a gente continuou testando, fiz alguns... Rodei o MVP de uma loja, né? E assim, rodei outro. O que é o MVP? O MVP é o mínimo produto viável. Isso pode ser utilizado para produto, pode ser utilizado para negócio, por exemplo. Antes de você ter um investimento alto em um negócio, em um produto, você roda o mínimo que você consegue obter daquilo para que você consiga ter um retorno sobre aquilo. Então, digamos que para não gastar 100 mil reais, 1 milhão de reais em uma loja, eu gasto 5 mil, eu gasto 10 mil. Se ter um retorno ali dentro de um prazo curto, significa que há um negócio viável ali. Então, o MVP serve justamente para matar ideias ruins. Que eu achei que era... O Raul achou que era uma ideia ruim, eu achei que não era. Mas eu testei e visualizei ali que dava um retorno, mas não era nada bom. E essa ideia foi indo, foi indo até que ela... Morreu. Morreu. E estava fadada ao fracasso. Eu só não queria abandonar a ideia, porque eu acho que por orgulho do Raul. Ele sabia que era uma ideia ruim. Não tinha futuro aquilo ali. Daquele jeito, daquela forma com que a gente tinha colocado, não tinha futuro. Mas eu queria manter, porque eu tinha que mostrar para o Raul de alguma forma e algum dia eu ia ter algum futuro. E aí, como que se tornou uma ideia boa, então? É aqui que vem. É aqui que vem. Estou eu ali. E é a hora que eu tive que pedir desculpa para o Edson depois. Só uma dúvida. Os números do mercado em si, as margens, eram boas. Eram boas. É difícil vender. Era esse o problema. Esse é o problema. Só que aqui, esse problema é só difícil vender, Bruno? É um problema muito amplo. É um mercado incrível, uma margem maravilhosa. Só não vende. Você vai veicular onde anuncia? Porque a margem é 99, só não vende. Só não vende. É o único problema que a gente tem. Então era um problema grave, assim. Não tinha onde anunciar direito. Não tinha o que fazer ali, né? E aí vem a questão. Eu estou tranquilamente, sabendo das margens. Então lembra que eu sei das margens, mas sei que não vende. Eu estou tranquilo ali, no ano novo. No ano novo, numa viagem de férias. Uma viagem de boipeba, tranquilo, né? E estou aqui tranquilo. Eis que uma pessoa está na mesa, assim, comigo, conversando. E ela fala, não, que eu recebi uma comissão de, sei lá, quando o sexo... Eu não lembro o valor exato. Foi tipo 10 mil. 10 mil. Era entre 10 e 15 mil que a Malu recebia. É isso. É quinzenal. Quinzenal. Ela me pega e fala que está ganhando de mais de 10 mil. E ela era uma divulgadora daquele sexo. Eu olhei e falei, gente, como é que é? Se a menina está vendendo... Porque assim... No caso, a menina era eu. Era ela. Era só... Mas essa é a primeira compra. É a primeira compra. Exatamente. O LTV era bem maior. Era só quando o pessoal usava o cupom da Malu, apenas na primeira vez que usava. E eu já tinha achado absurdo aquilo. Porque a Malu estava ganhando 15 mil por mês. E eu, quando era capitão do exército, ganhava 10. Sendo que eu jurei morrer pela pátria. E a Malu botava a rasta para cima de vibradora a cada quinzena. Eu trazia alegria para as pessoas. Ah, mas introduzia coisas, né? Era um trabalho duro, cara. Absurdo. Mas aí eu ouço a Malu falar isso, esse número, né? E eu fiquei com esse negócio na cabeça. Falei assim, Malu, como é que é? Quanto é mesmo, né? E a gente não tinha muita intimidade. É importante ressaltar, porque não é igual hoje. Eu não te conhecia há vários anos. Então eu fiquei assim, gente, eu vou ter que perguntar quanto que é a comissão, né? E eu fiquei ensaiando um jeito de perguntar isso de maneira leve. Aí eu lembro que eu perguntei para ela quanto que era a comissão e tal. E aí que eu assustei, que era assim, uns 10%... Era 5% ou 10, né? 5% da primeira venda. Aí eu falei, velho, você está vendendo uns 300 mil reais em sex shop. É isso? Essa é a informação? E aí na minha cabeça, já vi as margens, eu fiz só um cifrãozinho, sabe? Desenho animado. Você só fez a conta só. Tipo, aí eu fiquei assim, caramba, que loucura. A menina está vendo esse lá quanto de sex shop. Aí eu falei, não, eu abro um sex shop para você. Eu lembro que foi essa frase. Eu abro um para você, porque é isso. Porque tinha o Edson, que tinha a estrutura ali. A gente tinha pensado, e eu e o Edson, a gente trabalhava junto há mais tempo. Eu pensei, cara, vamos fazer um sex shop. Foi daí que veio a ideia. Mas muito por causa do método de venda da Malu. E aí vai piorando muito a situação, né? Porque a gente achou que esse volume de vendas ali já era um volume muito grande. E aí a gente tem o processo de, no dia da fundação da Vibra, a gente se surpreender com o efeito maluco. É o Raul. Mas, espera, vamos continuar a história dessa parte aí. Aí o Raul chega para mim. Eu falei, era 5% que eu ganhava. E eu colocava o link, né? Eu divulgava aquilo poucas vezes, assim. Não era, tipo, uma divulgação em massa, onde eu falava todo dia do sex shop que eu divulgava. Era, tipo, de vez em quando, raramente. Então, era, de fato, muito eficaz a forma como eu vendia. E aí o Raul falou isso, né? Ah, vamos abrir um sex shop, então. Você está deixando muito dinheiro na mesa. Eu falei, jamais. Eu, uma mulher de família. Uma senhora respeitava, casada, com um ex-militar. Sabe o que eu acho engraçado? Ela sempre fala isso. Eu, uma mulher de família, abriu um sex shop? Prefiro divulgar um link de um que já... Ela já fazia o trabalho igual ela faz hoje. Ela tinha isso na cabeça dela. Não. Mas ser dono de um sex shop é muito diferente. É muito pesado. É diferente. É muito pesado. Você tem que andar com materiais na bolsa. Viajar com isso. Viajar no aeroporto. No aeroporto. Temos várias histórias, inclusive. Fiquem aí que vocês vão ouvir cada bexame que a gente já passou. A maioria dos produtos que estão aqui vieram em uma única mala. Imagina eu explicar. Uma única mala grande. Eu falei que é para consumo próprio. A Marcela, né? A interpretação é para eles. Mas, enfim. Daí o Raul veio com essa ideia. Eu falei que não. Aí ele falou, não, mas o que é um sex shop? Eu lembro dele falando isso. O que o sex shop tem que ter para você abrir? Aí eu falei, eu não vou abrir um sex shop. Daí ele falou, não, Malu. Presta atenção. E se fosse? No campo das ideias. No campo das ideias, né? E se você... O que precisa ter? Como seria? E aí eu comecei a falar, não. Tinha que ser uma coisa muito diferente do que a gente vê hoje. Tinha que ser uma coisa sóbria, elegante, bonita. Nada é igual. A gente entra, o pessoal, é vulgar demais. Eu não quero algo vulgar. Principalmente algo que vai ser ligado à minha imagem. E aí ele falou, beleza. Eu falei assim, em poucas palavras. Ele falou, beleza. Tá bom. Aí eu falei, tá bom, Kenny? Não, eu vou te apresentar a proposta. E aí você me fala. Aí eu falei, beleza. Não tenho nada com isso. Vou perder nada, né? E aí quando foi uns dois meses depois, eu acho. Foi uns dois meses, né? Uns dois meses. No máximo, entra... A gente achou que tinha morrido o assunto. É. Então, bêbado no ano novo, fã. Então, bêbado no sex shop. Aí foi uns dois meses depois, o Raul falou. E aí, vamos marcar a reunião? Daí eu, reunião do quê, Raul? Você tá louco? Daí ele. Não, do sex shop. Aí eu, vamos? Aí chegou na reunião. Eu, vamos, né? Você ia acreditar muito. Chegou na reunião, Edson e Raul me apresentaram a proposta da Vibrio, basicamente como ela é hoje. Um formato muito diferente de sex shop que a gente encontra no Brasil, né? Porque ele realmente é muito elegante, né? Muito... E era bonito. Era bonito de cara. A gente fez toda uma coisa colocando coisas renascentistas dentro. A logo tinha toda uma explicação e tal. É, eles já me vieram com o nome, com a nossa logo. Então, tava tudo já pronto. O Instagram já tava produzindo conteúdo há cinco meses já, pra ter uma estrutura já. Não, quando a gente abriu isso, né? Isso, quando a gente abriu. Não, quando vocês me apresentaram, não, porque ainda não tinha cinco meses. Mas aí foi isso. E eu falei, putz, gostei. Vamos. E foi assim que, de fato, começou a ideia da Vibrio. E por que o nome Vibrio? Porque quem sabe que é um sex shop, entende. Mas quem não sabe, não sabe de cara, né? Poxa, não entendo o que é Vibrio. Você não pensa que é um sex shop. Depois que você entende, aí você fala, caramba, né? Tem a ver com vibrar. A logo eu acho muito boa. Pra quem nunca viu a logo, não sei se tem como botar na tela aí, John. Mas é um Vzinho com um ponto em cima. Então, você não sabe muito bem o que é. Até saber que é um sex shop. Aí fica muito claro o que é também. E pra quem não sabe ou nunca achou esse ponto, ele deveria ser o clitóris, né? Deveria. Ou o ponto G, né? Qualquer que seja. É. Não, o ponto G não. É um ponto G. É mais pra dentro, né, Dani? Tem um V ali que representa uma figura. Você está descobrindo agora o que é. Bom, a logo tem um V pra você. Mas ela conhece bem. E um ponto em cima. É o mesmo formato. Estava tentando ser mais inclusivo ainda, né? Talvez o ponto G. Você vê que não é só os homens que têm essa dificuldade. É isso aí, se virar. 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 Muito bom. E se virar. Mas pra quem está ouvindo só, a nossa logo é um V com um pontinho no meio. Eu expliquei aqui o V com um pontinho no meio. Mas como é que vem a ideia? Então, na verdade, a Vibrio se chamava Vibria. E a Malu, ela é meio disléxica, né? E aí, o que aconteceu? A gente apresentou... Meio eufemismo. A gente apresentou pra ela a marca se chamando Vibria. Era Vibria? Era Vibria. Mas eu nunca li Vibria. Ela não sabe disso. Você já me contou isso uma vez. A Malu pegou e falou Vibrio. E o detalhe é, estava escrito Vibria. E a Malu leu Vibrio. E o Bruno ainda falou na reunião, nossa, gostei desse nome. Só que aí na hora, ela pegou e falou, ela cismou da mão que ela gostou daquele nome. E você lembra que eu estou fazendo uma proposta pra pessoa que tem que aprovar um sex shop. Se ela discutiu o nome, já ficou muito fácil. Eu peguei pra ele assim, e o Edson, não, ela está lendo errado. O Edson no chat pra mim. E aí o Raul, deixa, deixa, deixa. Cala a boca, foda-se. Eu não sabia disso, que eu sabia. Eu não sabia disso. Aí terminou, eu mostro ela pro Raul. Vibrio é o nome de uma bactéria que causa cólera. Puta que pariu, isso deu muito. Muito trabalho pra gente. Não, e o Edson tentando existir, eu esquece. Ela gostou de Vibrio. Já gostou da mudar? Vibrio. Então, em resumo, foi a Malu que nomeou a marca. A gente só desbancou o SEO dessa bactéria faz dois meses. Isso é muito bom. E foram quase um ano para desbancar esta merda. Eu acho importante esclarecer isso, porque, por exemplo, lá atrás o Raul achou que era um péssimo negócio, apesar de margens muito boas, como o Edson levantou. Porque é complicado anunciar no mundo do sexo. Você vai anunciar no Instagram, vão te banir. Tanto que o anúncio do sex shop, quando tem, é uma boca carnuda mordendo morango com mel. Negócio nada a ver. E mesmo assim é difícil de anunciar. No Google é a mesma coisa. Então o pessoal não consegue vender. Aí quando achou uma influenciadora, viu? Aquela margem é muito boa. Agora eu vou conseguir vender através de posts orgânicos, o que ela faz no dia a dia. Só que estar bem ranqueado no Google é muito importante. E se havia uma bactéria com centenas de anos aí matando pessoas, é difícil você ranquear melhor do que ela. Hoje, se eu buscar vibro no Google, é a primeira que aparece? A bactéria não é mais nada. Não é mais nada. Matamos a bactéria. Pode buscar, ela não significa mais nada. A bactéria perdeu. Mas foi depois de muito tempo. A gente padeceu dessa doença por muito tempo. Porque a questão é que a bactéria, ela era a busca mais comum, porque estudantes de biologia, a gente ganhou de todos os estudantes de biologia de todas as universidades. A gente ganhou. Porque a gente tem mais números de pessoas hoje pesquisando pela Vibrio SecShop. O Google é intencional. Então ele escolhe aquilo que o usuário está procurando. Significa que a gente tem mais gente procurando pela Vibrio do que pela bactéria. Na verdade, não é que a gente ganhou aleatório. Obrigado a todos vocês aí. A gente ganhou por tempo de pessoas pesquisando e clicando na Vibrio. As pessoas pesquisavam Vibrio, ignoravam a bactéria e clicavam no link da Vibrio. Em algum momento o Google percebe que aquele site está melhor ranqueado. E vale falar... Joguei o logo da Vibrio aí. Ah, o logo da Vibrio está na tela aí para quem quiser dar uma olhada. Eu pego o plug, ele é exatamente também o tamanho do... O modelo do plug, se você vira de cabeça para baixo também. Eu lembro disso aqui.